Bem-vindos ao Condessa! Por favor, entrem! Me conta das novidades que você introduziu no teu cardápio. Esse daqui é o incrível de homus, que além de tudo eu tenho descendência ali da mesa. Então eu amo! E esse é o homus tradicional, homus de cenoura e o homus de beterraba. E aí você... Da onde veio a ideia da introdução dessa entrada? Primeiro que é vegana, segundo que tem a ver com as minhas origens. Olha, o que a gente quer é que o cliente tenha várias experiências. Então... A experiência de comer gosto não. Então é super nutritivo e bom pra sua saúde. Nossa, estudei com vinhozinho branco numa tarde de verão, fim de tarde aqui tá feito, né? Adorei com o pão. E esse pão, Shanti, conta pra nós. É um pão também levain. Que sementes são essas? Com semente de abóbora, maravilhoso. Tá. Ele é todo recheado de semente, ele é muito bom. E aí, isso é uma experiência com a manteiga. Esses são os pozinhos de Pelipim-Pim. Que é uma alusão a personagem linda, que era o Sininho do Peter Pan, porque aqueles são os pozinhos mágicos. Na verdade, as especiarias, a alquimia, é mágica. Então você põe um jeito, aí você põe o azeite. E aí nós temos o Kham indiano, que é super familiar. A Harissa, que é um tempero que não é tão familiar, que é um tempero marroquino, que é muito legal. Ele tem um pouco de pimenta, ele tem umas outras especiarias juntos. E o Sumac, que eu acho interessante, porque ele é árabe, ele também... Ele é uma nota só. Mas ele é uma nota só interessante, que vale a pena. Então, pra você degustar um pouco das especiarias, vamos pôr... Me conta mais dessa, uma nota só. Você tá querendo me dizer qual é a sensação que eu vou ter, assim? Esse é o Sambinha de uma nota só. Ah, meu Deus! Você vai dar pra mim? Socorro! Tô ferrada! Ah! Porque o Kham e são várias especiarias juntos. E o Harissa também. Olha como a Chante tá fazendo. Quando você convida o seu cliente pra vir comer, é pra comer assim, né? Com vontade. Comer... Comer com a mão é uma coisa, assim, muito legal. Além de lembrar a nossa infância, com essa coisa mais lúdica, né? Que a mão é um instrumento, tanto de tudo. Então, essa coisa já... Né? É muito legal. Mas comer com a mão é uma outra experiência. Vale a pena. Quando a gente come com a mão, a gente entra em contato com as nossas raízes, com a nossa criança. Se desarma um pouquinho, né? É bom ter etiqueta, mas é gostoso também. Se sentir à vontade, saber que tá fazendo bonito mesmo comendo com a mão, né? Que é gostoso. Inclusive, então... É. Essa... Emendando? Essa é tua proposta nova na casa? Nesse prato aqui eu amo, porque na verdade são umas pantequinhas de grão de bico sem glúten. Que a gente monta elas. É novidade? Novidade. Tá. Então, assim, na verdade você monta ela com a mão. Olha que lindo, gente, como ela tá fazendo. Você põe o frango. Esse frango é orgânico, quem gosta de... Aí você escolhe. Eu amo coentro, então. Eu amo coentro. Tá. Olha que lindo. Eu sou vegetariana, mas quando eu sou cozinheira a gente prova tudo. Olha que bacana. Ela faz um sanduichinho, ó. E aí... Hummm. Muito bom. Hummm. Eu já comi e super gosto também. E aí se você gosta mais de pimenta, você mexe, né? Um pouquinho na pimenta. Fala de novo, quais são esses dois temperos? Esse aqui, qual que é esse molho, aliás? Esse molho é um molho de... Ele é um molho super asiático. Tá. A base de várias coisas. Tamarindo. Canela, alho, cebola, pimenta. E aí a gente... Ele é um molho que você... Se eu classificar em origem de país, qual que é a identificação? Índia. Eu acho que é mais Pequim mesmo. Pequim mesmo. China. Hummm, delicioso. Com ardor e com sabor. E chato, tudo junto. Ei, como eu sempre te digo, né? Hora de dizer tchau. Só que não, né? Porque tem muito mais coisas pra vocês. Gostaram? Se gostou, vai lá, dá seu like, participa. Vai aí e diz aonde é que eu devo ir que eu não fui ainda. Que eu vou adorar a sua dica. E fica aí pra você mais uma recomendação com Dessa. Porque agora eu vou curtir o meu momento. Tchau. 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 Tchau.